Deixa eu ver. Ah, não fechei não. Ó. Forne, vamos pro Infinity. Vou te dar um milhão de Dark Shield por semana. O que você acha? Eu não faço fofoquete. Beleza? Primeiro, eu não conheço você. E não faço a mínima ideia do que é Infinity. Mas pega esse um milhão de Dark Shield e pague para melhores informantes e eu vou te bloquear agora, beleza? Bom game. Falei, tá bom. Então tá bom. Bom game pra você também. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui